Você trabalha há quanto tempo de flanelinha? Um ano, senhor. Há um ano. Você veio de onde? Santa Terezinha. Santa Terezinha de Itaipu. Tá morando na rua? Sim. Agora hoje parece que você quis cuidar de um carro, o motorista recusou o seu serviço. E o que que aconteceu? A gada. Você fez o que? Borreza. Riscou o carro dele? Borreza. Borreza. Já fez isso com outros carros também? Não. Agora, você usa droga? Usava. Parou? Sim. O que que aconteceu? A minha mãe ganhou a nenê, tenho que cuidar dela. Vocês moram em casa abandonada? Morava. Quanto você consegue levantar por dia cuidando de carro em Maringá? 30, 40. 30, 40 reais por dia. Agora, quando a pessoa não dá... Não dá. Mas hoje você perdeu a cabeça. Perdeu. Você não sabia que a vítima era policial? Não, senhor. Tá arrependido? Saindo daqui, você vai voltar a cuidar de carro? Não. Vai embora de Maringá? Vai para pagar dia 30. Vai embora. Tchau.